pude fazer, e hoje em dia também, daqui a pouco eu vou lançar mais um disco, inclusive também o meu projeto No Azeite, é já pensando nisso, porque acaba que esse meu projeto chegou muito fora do Brasil, né, porque aqui no Brasil realmente é mais difícil, o público é mais difícil, mas lá fora as pessoas são loucas por música brasileira, por bug, por bossa nova, por samba, num nível assim de excelência que eles valorizam e pagam pra você estar lá e pra você ser ouvido, valorizam isso mesmo, né, então eu falei, pô, então se eu quero ser ouvido lá, eu tenho que cantar em português, entendeu, porque cantar em inglês eles já cantam, pô, é melhor do que eu. Isso é muito louco, Fabinho, você sabe que uma das maiores felicidades que eu tive nesse canal foi gravar com o Dom Beto, um cara que, puta que pariu, e assim, cara, um cara no Japão postou uma música dele que tava perdida aí, uma música que ele nem acho que lembrava mais, tema Paranã, não, acho que era esse o nome da música, e aí, cara, eu falei, porra, o cara lá do Japão tem acesso a isso, e aqui no Brasil as pessoas não sabem nem quem é o Dom Beto, cara. Ah, cara, não sabe. Isso é foda. E Cassiano, às vezes, cara, entendeu, um cara do tamanho dele, que eu te falei, a música, a nossa música negra, ela é muito subvalorizada, entendeu, os artistas são muito subvalorizados, uma Sandra de Sá, uma cantora daquele quilate ali, entendeu, a própria, eu toquei com a Asa Soares, eu tive essa oportunidade de tocar com a Asa Soares, e ela foi por muito, agora, mais recentemente, ela foi muito valorizada porque as pessoas, aquela mulher tem uma força que realmente não tem como, mas eu peguei, eu peguei uma, uma revalorização dela, foi aquele disco, começou com, ela tinha carne mais barata do, acho que era coques ao pescoço, foi quando ela voltou, realmente, aos holofotes, cara, e era uma coisa absurda, porque era uma dificuldade, às vezes, financeira dela, que você vê um artista, aquele quilate, às vezes, tem que mudar de casa, porque essa casa aqui, não sei o quê, os artistas negros brasileiros são muito subvalorizados, cara, é incrível, a não ser um, pode falar, professor. Então, um segundinho que começou a chover, eu preciso fechar a janela. Bom, Beto, quando a chuva se molhar, pelas ruas, vou andar, vou ficar, de olho nela, é, procure saber, Gilberto, diz o que fala, quando tem uma coisa assim, procure saber. O pior é que é assim, né, cara, você pensa, tem, eu não me lembro qual foi a banda de pagode que regravou a música do Cassiano, acho que é, inclusive, essa. E aí a galera olha e fala assim, vocês viram que música foda do grupo? Cara, não, essa música não é dos caras, não. Essa música é de um outro cara que era muito foda, cara, que ninguém conhece. Ninguém conhece, cara, é incrível, cara, o cara, você vê, porra, faz um outro traço. Você vê aí, tem um monte de cara viva aí, desses aí, que a galera, o próprio Hildon, que às vezes eu falo com ele também, cara, outro também, que porra, aí a chuva na casa da fazenda, é de quem é o Salmo, não sabe nem de quem é, cara, a música, porra, focada no Brasil inteiro, todo mundo sabe cantar, e às vezes não sabe, a gente aqui... Uma galera regravou. É, que de abelha, as pessoas acham que é do que de abelha. Cara, mas é a maldita cultura no Brasil, cara, a coisa é impressionante, como é uma coisa que não tem... O passado vai desaparecendo, né? É uma coisa... É muito louco. É muito louco. Eu acho que, tipo, você, no início do papo, você levantou uma coisa, que a gente viveu, né? Porque a gente tem geração parecida, mas é aquela coisa, você ir para a loja do disco, comprar os teus LPs, aí você reunia, às vezes, com uma galera, cada um levava um. Aí, tipo, eu vivi muito isso na minha infância e adolescência, então, tipo, lá em casa juntaram... Ela tinha LPs, mas, caralho, tudo que você imaginar, tinha do clássico, nacional teaturno, do gringo, porque a gente tinha muita influência americana, né? Década de 70, 80, né? 70, principalmente. E eu tenho mais dois irmãos mais velhos, né? Então, lá em casa, tinha vários estilos e aí a gente, literalmente, consumia aquilo, né? Tipo, olhava a capa, a arte da capa, quem fez, quem não sei... Cara, eu usava, ouvia o LP até estragar a agulha de diamante do meu pai, que ficava puto, né? Da vitrola, né? Aquela vitrola que não podia mexer, que era dele, pra não ver as músicas clássicas, então... Mas isso se perdeu, né? Com a coisa da maldição do Spotify da vida. Uma coisa que já vem de antes também, cara, você vê, a gente tava falando do Tim Maia assim, é um cara muito importante, sabe por quê também? Porque ele foi muito insubordinado, cara. Ele foi um dos primeiros caras a ter o selo dele, porque ele sentiu que, porra, se ele ficasse naquele esquema ali, o nego também ia sugar ele o tempo inteiro e ele... não ia acontecer nada, entendeu? Então ele era muito insubordinado por conta disso também. Porque ele via como as pessoas... E o próprio mercado trata o artista, às vezes, de uma maneira descartável e de subvalorizado, entendeu? Exatamente. Esses caras aí que estão aí, por exemplo, um cara como o Djavan, que tem uma carreira muito bem sucedida, é porque o cara não é mole não, bicho. Pra ter aquele... Do jeito que ele tá ali bem sucedido, é muita briga, cara. Pra ele tá aquele reconhecimento ali, aquele topo que ele tá ali, porque ele realmente, cara, porra, o Djavan é um negócio absurdo, cara. Não, até porque, Fabinho, essa galera de uma geração, vamos pensar friamente, hoje, vamos dizer, eu quero virar músico hoje, eu vou acessar a porra da internet, eu vou aprender a tocar violão em uma semana, tocar bem em outra história, mas eu vou tocar violão. E aí eu vou sair, virei compositor, vou começar a fazer música, aí eu vou usar porrada de ajuste pra sentar minha voz, porque minha voz é um lixo, papapapapá, vou afinar tudo, e vou soltar e vou dizer, olha lá, tô lá. Tanto que eu não me lembro quem é que esteve aqui que falou exatamente isso, falou pra mim, pra eu reconhecer um artista se ele realmente é bom, só ao vivo. Porque hoje, pra mim, eu não acredito em muita coisa que eu vejo na internet. Foi a Larissa Vitorino. Foi a Larissa, né? Ela falou, só ao vivo, que eu quero ver a Vera se o cara realmente é quem ele se diz que é, porque hoje você tem tanta pós, né? e você consegue... E como esse mundo de hoje ele cria um negócio, uma demanda que às vezes não existe, de a pessoa ter que fazer um single novo toda semana, entendeu? Às vezes, tem que lançar mais um single, às vezes você não tem nem nada o que dizer, entendeu? Você vai ficar se repetindo e vai ficar fazendo qualquer coisa, só pra ter um single. Então, é isso que a gente põe em papo que a gente falou. Às vezes a música, eles não botam a música no topo da pirâmide, né? A música, assim, é o meio deles estarem ali o tempo inteiro comunicando e falando, mas às vezes não tem nem nada do que dizer, entendeu? Aí você vai ter uma semana, aí você vai ouvir, pô, mas é igual o de três semanas atrás esse single, hein? Mesma coisa, hein? Ah, mas aí o cara tem uma porra de seguidor, aí calma, aí faz não sei o que, quer dizer? É a vida da curtida e da... Não tem jeito, né? Porque é muito louco, tipo assim, e é gozado, a gente tem gravado com muita galera da geração nova, galera de vinte e poucos, trinta anos. Tem gente boa. E essa vibe, tem gente muito boa, mas essa... Uma coisa que me, entre aspas, me incomodou um pouquinho com eles é que a maioria falou a mesma coisa. Ah, eu tenho uma meta de fazer um single por mês. Eu falei, gente, não dá. Eu não sou músico. É, você tem... Acho que a pergunta é assim, você tem algo pra dizer uma vez por mês ou não? Se você tem, tudo bem, porra, vou fazer... Às vezes o cara fez um monte e vai soltando aos corpos, entendeu? Às vezes eu faço isso e tal. Às vezes você tem um plano, uma estratégia artística, musical pra isso. Às vezes você... Porque hoje isso também é uma ferramenta, né? De você querer atingir um algoritmo, né? Que é importante, você precisa reverter isso de alguma forma. mas às vezes as pessoas atropelam e colocam o algoritmo no primeiro, entendeu? É. Então, importa se o que eu tô lançando é raso, é ruim, é... Sabe, eu vou ser um artista que vai durar um ano, dois anos, depois eu vou fazer outra coisa, vou ser influencer, você... Aí é isso. Pois é. É, a Cris Caffarelli falou um negócio legal, que na verdade foi o produtor dela que falou, porque a Cris, ela vem de violão clássico, piano clássico, então ela tem uma bagagem musical, ela é muito exigente até com ela mesma, ela mesma fala, né? E o produtor dela falou assim, falou, cara, eu acho que de vez em quando você tem que desencanar um pouco e fazer um voz e violão. Aí eu até falei, Cris, eu vejo muita coisa legal, isso é uma das coisas que eu curto de ver nas redes, que de vez em quando eu vejo um artista que simplesmente ele liga o celular, não se preocupa se o som tá do caralho, porque não vai estar, a gente sabe disso, mas o cara toca em uma parada e que você fala, cara, que foda, e parada maneira. Então, tipo, porque eu... É aquele negócio, eu sou criativo também, eu venho da área disso, eu sou de criação desde sempre. Então tem momentos que você fala assim, que você tá numa vibe naquele momento, que você fala, eu tenho que tocar alguma coisa, tipo, eu tô falando em relação à música, né? Como antigamente eu tinha que desenhar alguma coisa. E tem que ser aquele momento, porque é um negócio que baixa em você lá um sei lá o quê e você precisa botar aquilo pra fora. Então eu acho que a música rola muito isso e eu acho que essa coisa da rede é legal porque, tipo, assim, eu sou músico e eu ia ficar pirado e eu acho que eu ia pirar porque, tipo, eu tenho muito essa coisa de vez em quando de precisar soltar alguma coisa e eu não consigo. Aí eu tento criar uns vídeos doidos aqui, a maioria eu jogo fora. Mas, tipo, eu acho muito bacana essa coisa quando o cara liga ali a câmera e, tipo, toca uma música, eu gravo e solta nas redes, sabe? Porque você vê, às vezes, um estilo que não é nenhum estilo que normalmente ele toca, sei lá, eu tô aqui em brainstorm, né? Que me veio na cabeça. É, o legal, né? Realmente a gente falou de onde o tempo que a gente vivia sem internet e com internet, né? Uma coisa positiva é a democratização da música, né, cara? Aí se o porra o cara totalmente sem grana hoje em dia ele tem um caminho que ele pode fazer, né? Pode ligar o celular e tocar uma música e mandar pra alguém. E se, tipo, quando eu comecei a tocar eu lembro que eu tinha um quarto que eu morava lá com a minha mãe, né? E eu queria começar a produzir música que eu tinha desde muito isso de querer compor de querer escrever música pra eu poder comprar um gravadorzinho assim de quatro canais rapaz foi um negócio que, porra, demorou muito eu tive que fazer muito corre pra fazer aquilo ali e, entendeu? E hoje em dia o cara tem, né, cara? E quem tem essa veia precisa exercer é isso que você falou ele precisa tocar precisa se mostrar dizer com o mundo que existe e a internet é uma porta, né, cara? Você saber usar ao mesmo tempo também uma porrada de gente tem muita coisa, né? Você tem que pelo menos tentar uma assinatura pra sobressair de algum jeito porque também você fica ali no meio de um bolo doido, né? Você passa o meu feed que tem muito músico muita coisa porra, não dá nem toda hora ter alguém tocando negócio e sei o que não dá É, eles falam parece que Spotify lança tipo 600 mil músicas por dia é uma coisa assim insana, né? Agora, hoje em dia tipo assim você falou de Javan falou dessa galera das antigas eu até perdi o raciocínio na hora cara, essa galera pra chegar onde chegou é foda porque tipo assim eu atendi gravadora bom tempo fiz clipe pra cacete e eu vi como é que era a panela, né? Você acaba vendo a panela das gravadoras grandes que tipo um monte de gente boa tipo eu vi com galera lá de dentro que eu tinha muita intimidade com a galera de uma das gravadoras que eu atendi bastante e a galera lá de dentro virou muito amiga minha e cara, volta e meia eu via bandas que mandavam demo que eu falava cara, que parada foda tipo, eu sempre falo aqui dessa banda é uma banda de rock era uma menina que era vocal e a galera toda tatuada cara, deve ter 10 anos pelo menos toda tatuada um baita som foda eu falei cara, que foda isso ele falou cara, que tentando botar pra dentro da gravadora a gravadora não quer só quer botar sertanejo é, porque virou muito número, né cara tinha uns caras em gravadoras tipo o Midani você conhece André Midani? conheço de nome nossa música que o cara ele trouxe muito talento porque você reconhecer um talento é ter um talento também entendeu? pra você pensar além dos números e que aquele cara ali que de repente que tá totalmente estranho ele vai ser um sucesso e você configurar ele da maneira direita se você saber comunicar ele da maneira certa entendeu? porque a gente precisa da gravadora pra isso pra ser bem comunicado e às vezes a gravadora ela não quer te comunicar não quer nada ela joga você lá e acha que tem que acontecer né? foi um trabalho que foi se perdendo muito porque hoje as pessoas não tem paciência hoje é tudo traduzido em números imediatos né? não que não seja importante o número mas às vezes é um imediatismo e é uma pessoa que tá ali a gente tava falando de uma marca que a gente trabalhou e que às vezes as pessoas do marketing não tem ainda a maturidade suficiente pra entender e enxergar um projeto entendeu? e a gente tem que lidar com essas pessoas às vezes que sabe muito menos de música de você que às vezes não sabe não tem o mínimo interesse do que você tem o que você tá ali pra mostrar ela quer o interesse dela é realmente ver o seu número ver os seus seguidores ver não sei o que então é um mundo que muitas vezes você é complicado mesmo entendeu? mas acho que foi o Leone eu não lembro se foi o Leone Paulo que falou ele falou das gravadoras acho que foi o Leone ele falou assim na realidade você precisa do tripé que é o que? o artista o marketing e o comercial se uma dessas foi o Bruno do biquíni ah exatamente foi o Bruno e foi o Bruno do biquíni? ah e aí ele falou exatamente do tripé porque ele falou assim que se você não tiver uma uma dessas pontas do tripé tipo assim você tem um baita artista e você tem uma baita área comercial mas se o teu marketing funcionar não vai a lugar nenhum tipo se você tiver um baita artista e o marketing e o comercial não souber vender o projeto não vai a lugar nenhum e ele falou você tem um marketing bom e se você tem um comercial bom mas você tem um artista meio a boca também não vai a lugar nenhum então tipo assim ele falou que inclusive o projeto deles que era foda ele falou assim cara o projeto era foda só que o marketing não entendeu o comercial não me lembro o projeto morreu porque tinha um outro lançamento que tava vendendo foi o comercial não foi nem o marketing foi o comercial aí a gravadora mandou parar o projeto porque tinha um outro projeto tava vendendo não sei quantos milhões na época e aí ele falou então esse é o problema depende muito quem tá no topo entendeu se o cara que tá no topo o diretor ali é um cara que valoriza a música e realmente você garimpar o artista aquilo vai contaminar a equipe dele entendeu naturalmente agora se aquele cara ali porque você tem que tá prestando você tá prestando serviço pra uma empresa ah se aquele diretor ali ele pô você vê que o interesse dele porra é música além de números também é achar umas coisas bacanas até pra aquele ser daquela gravadora como empresa ser uma coisa relevante isso contamina a galera também né esse tipo aí pois é o problema é achar esse executivo é a gente tinha são muito poucos porque a gente entra muita galera às vezes mais nova realmente às vezes com pouco estufo musical e pouco conhecimento e é um lugar de poder né cara e o poder às vezes deixa as pessoas entendeu acham que na verdade se você tá ali o interessante é ali você tá com uma mente aberta e não fechada exatamente o que que tu tem aí Paulo eu vou aproveitar esse monte de papo sério que a gente teve vamos descontrair um pouquinho quando o Fabinho ensinou o cadibico de novo né Sérgio bora acho bom aquelas perguntinhas fáceis Fabinho de múltipla escolha conheci minha mulher fala vamos lá vou dar aqui as alternativas se a escolha papum coisinha fácil baile praia samba ou funk praia ainda praia canhoca mesmo depois eu vou pra esses lugares primeiro vai pra praia primeiro vai pra praia embalos de sábado à noite xanadu ou grizz embalos de sábado à noite eu também cara aqui em casa eu sou eu sou sempre julgado porque aqui em casa ninguém gosta desse filme eu adoro embalos de sábado à noite o espetáculo cara espetáculo a trilha sonora desse filme é qualquer coisa que e eu gosto do John Travolta também também o Jason King Combo ou Carlos da Fé da Fé da Fé os dois é é foda mas o da Fé pra mim até porque ele também ele toca holds um instrumento que eu amo também ele toca super bem canta não tem porra da Fé da Alegria um dos maiores orgulhos assim nesse meio que o canal me proporcionou é ter o da Fé no meu WhatsApp e ele me mandar mensagem e ele responder a mim manda um beijo pra ele gigantesco esse aí sei lá onde e ele e ele me manda fala professora eu falo caralho que moral que eu tô uma bem facinho pra você Fabinho Gil Caetano ou Jorge Bem rapaz rapaz bicho porra cara que tripé é esse aí professor essa é fácil hoje porra não porra não dá vamos 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 pra outra vamos pra outra não dá não dá se fizer aí não dá santíssima trindade rapaz então vamos pra outra Marvin Gaye ou Steve Wonder professor me dá uma coisa com opção uma coisa com condição vai vou morrer do mesmo jeito hit ali o que hit ali o Marina Lima puta que pariu professor que isso não fica bom draft punk ou prince prince aí não tem coisa aí não dá aí não dá aí não dá né você viu passou bem né Serginho passou bem ô ô Fabinho fala vamos voltar a falar de música então cara você ia falar tinha alguma coisa pra levantar daí Serginho não queria que você falasse de um maestro cara que nasceu Jans nasceu como Hans-Jörg Moroder e aí virou Giorgio fala desse cara aí porra esse cara aí cara ele nesse rapaz é maravilhoso né cara vendo as coisas que ele fez assim outro dia eu vi um documentário dele explicando os sintetizadores e esses caras era uma dificuldade pra fazer aquilo lá professor era uma dificuldade pra se encar não tinha mídia direito não tinha os caras faziam eu não sei como é que funcionava um negócio gigantesco assim uma coisa realmente matemática é tipo você falou parece uma música clássica eletrônica entendeu esses caras são música clássica eletrônica porque eles eram num tempo que você tinha que saber muita coisa pra você ligar um sintetizador entendeu e ele compôs obras né cara Feel Love da Donna Summer né cara ele trouxe isso pra música pop né um negócio que parece ser super duro super mecânico super não sei o que e o cara faz aquilo ali ficar musical e groove pô a trilha do American Gigolão é uma coisa espetacular cara espetacular é a expressa da Meia Noite também é dele muita coisa Metrópolis é dele né Metrópolis os discos dele também são maravilhosos e essa sonoridade dessa época aí também né cara é um calor é um negócio os caras a gente fica você vê o Daft Punk que a gente bebe muito tentam buscar essa sonoridade que os caras faziam lá atrás bicho lá atrás com tudo que a gente tem hoje os caras ficam buscando aquilo lá porque sabe as massas a saturação é tudo muito a vera entendeu é o analógico mesmo não é nada digital entendeu um som é um calor uma coisa pra fazer aquilo acontecer e o cara é espetáculo não sei nem o que dizer eu acho que realmente se eu pudesse pensar numa coisa assim uma palavra acho que é isso aí o responsável por uma música clássica eletrônica entendeu como se fosse um bar alguma coisa assim entendeu porque é uma nova linguagem que não como é que você uma coisa assim quando você faz uma coisa uma música que você já existe já tem as ferramentas assim porra faz a porra musicão agora quando você inventa uma coisa é uma coisa além entendeu mesmo o Steve Wonder quando começou a tocar sintetizadores era um negócio que as pessoas não sabiam muito e tinha muitas coisas críticas mas isso aí é música humana música eletrônica muita gente jogando contra entendeu e olha o que é música eletrônica hoje em dia por causa desses caras uma outra coisa que eu achei legal pra caramba Fabinho saindo um pouco mudando e voltando pra música esse cara só pra finalizar esse essa música que você citou da Dana Summer ela é considerada uma das primeiras da disco então o cara era fera mas uma coisa que eu percebo na sua música voltando pro seu som é o quanto a primavera é importante pra você nas flores vai chegar você cita isso nominalmente a primavera tal cara a primavera do Tim Maia saiu da sua cabeça ou ainda tá aí batendo direto tá exatamente essas coisas que a gente usa às vezes como linguagem como sentimento é isso que eu te falei são coisas que eu vivi que eu escutei entendeu essas palavras esses sentimentos esses feelings sabe que a gente traz ali as flores vão chegar é totalmente essa coisa sou que eu vivi é uma mistura de Cassiano da fé e Tim Maia entendeu e Hildon são essas coisas que eu ouvi ali entendeu e às vezes às vezes eu não tinha nem sonho em casa se eu ouvia alguma vez em algum lugar outra vez ali só que aqueles marcavam de um jeito aquela hora porque ela também é uma coisa nova entendeu quando isso pintou a primavera do Tim Maia foi um negócio muito marcante e o Cassiano também era um negócio muito diferente sabe que que é isso que negócio é esse show music brasileira porque a gente já tinha assim pelas radios essa coisa do show americano muito enraizado aqui na gente trilha de novela eu sempre escutei muita trilha de novela então aquilo ali chegou aquele cara traduzindo aquilo ali em português e aí primavera essa palavra é um negócio que me leva muito para esses caras entendeu então não foi à toa que eu quis fazer essa ligação porque são meus portos seguros assim emocionais entendeu onde eu quero estar nesses momentos de pandemia de negócio de coisas difíceis que a gente não sabe da esperança o que ia acontecer pela frente porque a gente não sabia o que ia acontecer quanto tempo aquilo ia durar então eu fui para esse lugar aí sabe eu quis trazer esse lugar sabe a primavera uma hora ela vem entendeu não importa a duração daquele inverno ali a primavera ela vai vir ela sempre vem entendeu é a lei do universo entendeu isso aí e uma curiosidade Fabinho a galera fala muito ah o Fabinho tem um falsete que é muito característico a gente ouve já sabe que é dele quando é que você descobriu que você tinha aquele falsete cara foi Bidice não foi Bidice não foi Príncipes eu amava tanto Príncipes amava tanto um Príncipes eu falei como é que faz eu fiquei treinando aqui aí eu conseguia atingir uma região assim de falsete porque também era difícil para mim e de entender porque como eu falei eu não tive uma formação acadêmica é assim o professor faz isso segura aqui voz de peito voz de cabeça não sei o que mas o velho banheiro é aquele negócio esquisito e foi muito isso aí tentativa e erro eu lembro que quando eu comecei isso mas é esquisito esse negócio aí não dá não sei o que não falei não Príncipes Príncipes faz isso igual aquele negócio também que eu também era louco para aprender isso eu nunca aprendi que o James Brown fazia o Príncipes também de abrir os pacás dançando James Brown fazia aquela parada assim e pá falei porra esse aí eu não consegui isso aí quase que eu me rasguei todo e não consegui porque esse era o sonho e é muito louco cara se você você pega aí a história dos BG's para mim existe ali uma linha de corte muito característica que é a hora que o Barry Gibb descobre aquele falsete dele exatamente foi numa gravação né cara foi numa gravação que ele começou a fazer isso o produtor pô faz isso fica fazendo isso aí fica fazendo e aí ele descobriu aquilo ali e é exatamente essa coisa dessa época que não tinha muito essa coisa do home studio para você ficar treinando as coisas iam surgindo na hora entendeu esses caras são foda porque o cara não tinha aquela ferramenta ali aquilo ali virou uma marca dos BG's virou uma marca você vai falar falsete dos BG's não tem como é tão louco isso que você escuta o Andy Gibb que é aquele irmão mais novo deles que morreu o falsete dele é muito parecido também é muito característico às vezes você ouve e você fala pô é BG's não é é o Andy Gibb é porque aí você vai criando quando você um inventa um negócio bom aí você vai criando as referências vai criando a história vai criando porra o Prince também tinha uma coisa muito específica também que ele já pegava também de outro lugar e aí vem um monte de gente ali atrás ali sugando aquilo ali aprendendo Michael Jackson também tinha umas coisas de brincadeira de voz também né muita gente hoje em dia usa cara você pega aquela música do Prince Kiss ele canta ela quase inteira em falsete e não é um falsete é lá em cima cara o tempo todo outro dia eu vi um negócio era um tipo uma homenagem ao Prince um negócio assim né cara é até difícil disso acontecer porque eu sou artista foda mas ele fica muito aqueido o cara o cara tocava pra caralho cantava pra caralho era um puto showman de frente como é que tu vai conseguir fazer aquela parada ali tudo aquilo era muita coisa é muita coisa eu fico vendo um show do Prince assim como assim uma força um negócio é o Prince era pensado tem uns caras que é melhor não tentar imitar pra não passar vergonha James Brown é aquela força ali como é que tu vai fazer dançar daquele jeito cantar fazer aquelas paradas é gozado eu sou o James Brown sabe o que me remete Tony Tornado eu me lembro exatamente o cara tá com quase 100 anos você tem noção? sim Tony Tornado pra mim é um cara assim que eu olho e falo cara que cara foda que cara foda tá aquela porra da BR3 dançando a BR3 aquela gente de dançar e a voz de herão do maluco puta merda tinha uma época dessa disco Brazuca também com a Lady Zoo Dom Bé também Lady Zoo tem uma galera aí que a gente porra mas os DJs são o bacana do DJ isso que o DJ ele não deixa essa cultura morrer entendeu? acho que tá aí até hoje por causa dos DJs cara você vê tocar de novo é por causa dos DJs aliás você falou de Lady Zoo Lady Zoo tá no Instagram e continua cantando pra cacete também eu vi uma parada dela ele tem um tempinho já ela fazendo uma apresentação também porra é foda né cara tem muito artista bom cara muita coisa legal é difícil até de carimbar de tanta coisa boa se começar o exercício você vai pegando cara quanta coisa foda e o que é bizarro ao lado dessa galera mais antiga é que essa galera veio traçando a estrada fazendo a estrada depois tudo virou a gente já pega referência você já busca o atalho os caras já fez isso lá atrás deixa eu puxar e tentar melhorar isso ou fazer uma versão minha parará papapá mas o que esses caras fizeram lá atrás isso que a gente elencou e agora pegar então essa época nos anos 70 que tinha muita porra aí você tem Clara Nunes aí você tem porra Liz Regina cara é uma gama assim de uma música brasileira tão rica cara que você fala caraca bicho por isso eu vejo às vezes uns amigos de DJ gringos que vem pra cá às vezes garimpar a vinil né os caras ficam loucos eles gastam a grana porque tem tanta coisa boa simonal simonal de diferentes estilos entendeu ô Fabinho fala pra gente daquele seu projeto lá do Candomblé Eletrônico então cara é isso que eu te falei música é a minha vida é a minha vivência né e a música eletrônica é uma coisa assim quando eu comecei também a linkar com a música eletrônica é uma coisa muito libertadora porque a música eletrônica ela é um negócio que ela é por exemplo eu sou um guitarrista né se eu fosse fazer a música instrumental de um guitarrista você ia tocar às vezes com quase ninguém porque eu não tem muito público pra música instrumental brasileira mas a música eletrônica você fala que a música eletrônica ela pode ser instrumental ela pode ter sete minutos ela pode ter só um refrão ela pode ter uma letra em inglês um pouco de francês um pouco não sei o que então a liberdade da linguagem eletrônica que eu fiquei apaixonado entendeu e aí eu tenho essa coisa com o Candomblé né com a banda com o Candomblé não só da parte espiritual mas da parte também cultural e de ritmos né meu tio minha avó também elas tinham um terreiro né meu primo era o Gun então eu me juntei com o meu primo nessa época que já faleceu aí e eu tava começando a fazer umas coisas música eletrônica os beats não sei o que a gente começou a contar uns pontos em Macumba a gente começava a fazer uns pontos de Macumba e a galera ficava porra aqui porque na Zona Suíça parece ser muito cult né os caras não vão lá no terreiro mas eles gostam assim né e aí eu levava uns Santos levava assim uns Ogães aí soltava aqueles beats cantava uns pontos assim negada toda de branco a gente fez uma vez no Man cara uma festa assim toda festa toda chique aquela coisa meio burocrática assim porra aí de repente um monte de macumbeiro deu uma aquecida sabe dá um calor dá um negócio assim cara na música sabe tambor né África né isso aí tá tudo na gente cara é incrível às vezes você às vezes isso que eu falei aqui na Zona Suíça é um pouco afastado desse negócio mas às vezes as pessoas se ligam muito rápido entendeu porque acho que tá lá atrás a nossa ancestralidade entendeu o tambor a gente tá aí no sangue cara não tem como a gente apagar isso entendeu a gente tá aqui vivendo hoje tempos de internet com ar condicionado não sei o que mas um dia já foi meu irmão aquela roupinha vivendo um negocinho de bicho entendeu e caverna e tambor parceiro entendeu e aquilo ali vambora então eu juntei essas coisas que eu gostei foi a primeira coisa que eu comecei a fazer com música eletrônica foi esse projeto e era macumba com H no fim né macumbá era macumbá macumbá vai ser argentino aí as suas dúvidas do que você levantou é na real queria ouvir um pouco do Fabinho falar porque o live o live motel ele na real o nome dele é o é o é o é o não não tem o live o funk já acho que é o já o quarto é o quarto 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 o live motel foi isso que eu falei foi uma coisa assim é eu tinha na minha cabeça uma imagem desses filmes que o professor que a gente tava falando dessa época aí no Moro de Gigolo americano aquela estética licentuate drive é uma coisa que pra gente que foi eu fui adolescente nos anos 80 cara aquilo ali ficou entendeu neon essas copatins roller isso aí cara ficou ficou em mim entendeu e aí eu queria fazer um projeto que eu pudesse fazer essas coisas entendeu porque tinha que ter um conceito pra não ficar tão solto assim e as pessoas poderem entender porque é uma coisa de ser encatada em inglês entendeu umas coisas autorais não sei o que mas que tinha essa estética que fazia as pessoas linkarem entendeu porra então é isso eu fiz também umas coisas umas camisas fiz uns lances assim pra linkar mais também e era muito voltado um princípio a isso entendeu essa coisa que eu tinha nos anos 80 entendeu anos 80 anos 70 ali essa coisa assim eu queria fazer daquilo ali é uma coisa que eu tinha que fazer uma música nesse nessa nomenclatura aí o projeto supiu pra isso aí essa coisa criativa que eu queria fazer saquei agora o que você tem de projeto rolando agora você tem o teu duo com no azeite não é isso tem é viver de música aqui na verdade a minha principal coisa é o meu estúdio né aqui eu faço vou tocar como DJ vou fazer uma coisa pra empresa faço uma trilha sonora faço projeto faço mix e master faço é o laboratório aqui aqui a casa mãe as coisas acontecem e aí as coisas criativas que são live motel hoje são pra mim mais importantes live motel no azeite fora as outras coisas que eu faço pra outras pessoas são as coisas que eu invisto mais assim em termos de sonho artístico né que eu boto mas realmente a minha grana ali e o selo que eu fiz também aqui da nave foi pra escoar essa coisa criativa que eu tenho porque as vezes você passar pelo crivo de alguém que não tá muito afim daquilo as vezes eu não tenho mais muita paciência entendeu eu mando sim pras pessoas não sei o que porque o que eu as vezes eu acho que eu vou ter que explicar muito é o mesmo lanço e eu explico do jeito que eu acho que tem que ser explicado entendeu tá agora o na nave você tá focando com artistas negros né você tá com uma pegada ali nessa linha eu eu gosto de negros e pessoas que tem essa dificuldade que são poucos excluídos entendeu ou seja por falta de entendimento ou seja falta de grana ou seja que não tem muito lugar no mainstream porque a música a música eletrônica brasileira ela é muito muito um tipo só muito fechada muito embranquecida muito uma coisa só entendeu e aí o selo que eu fiz é pra ter essas possibilidades de fazer coisas que não sejam esse mainstream que as pessoas estão aí acostumadas a ouvir e outras coisas entendeu as pessoas possam usar mais a sua parte criativa mesmo tá mas o na nave então ele é focado no eletrônico não não o selo você tá falando é não o selo ele é focado em música tá focado em música até porque a minha música eletrônica muitas vezes ela não é tão eletrônica às vezes ela é um pouco orgânica também sabe tem essa coisa meio afro também e se mistura às vezes eu vou fazer uma coisa nova que vem muita coisa de cada vez mais orgânica umas coisas meio Jorge Bem mistura porque veio o lo-fi aí também vem uma coisa meio que que traz um pouco também essa linguagem mais orgânica então se mistura muito tem uma menina ela pega uma música qualquer música gringa brasileira tanto faz antiga aí ela fala assim essa música é legal não é? é legal aí ela pega a música e refaz a música ela insere teclado aí ela faz o que ela tiver na cabeça violão, guitarra teclado e ela cara e ela mostra essa produção no próprio Instagram ela faz os vídeos curtinhos mostrando todo o processo do tipo pegar fazer e mostrar o resultado então ela fala assim essa aqui é legal não é? mas não tão foda quanto essa aqui essa versão agora e ela faz uma versão nova cara precisa ver o que essa menina faz super real tem muita cara você fica vendo a garotada nova o HD vazio né professor aquele HD zeradinho né cara é uma capacidade de aprendizado e às vezes até de maturidade eu vejo as pessoas muito novas com uma maturidade musical que eu falo pô esse cara já é um velho não é possível aí o moleque fazendo uma porrada de coisa e além disso eles fazem um negócio também que eles gravam de um jeito super maneiro várias câmeras porra os dias eu vou tentar fazer um negócio aqui pra mim e eu perco o dia inteiro uma energia e os caras fazem aquilo com uma facilidade com uma naturalidade que é o maior barato também essa geração já nasceu essa parada aí é isso aí a gente jogava bolinha de gude e já botava na terra os caras já nascem com essas porras na mão então não tem jeito tem uns que aí quando eles se irmão de realmente de porra se dedicar mesmo e botar essa boa música aí no no topo da pirâmide cara porra vou te dizer ô Fabinho você falou assim em algum momento você falou ah tal que eu não estudei cara você fez curso de produção musical não fez? é eu fiz eu digo assim eu tinha vontade assim uns anos atrás realmente de poder parar mesmo estudar mesmo sabe até coisa de eu gosto muito de fazer arranjo arranjo de corda sabe estudar pra ser maestro e tal umas coisas assim mas não deu então eu fazia pequenos cursos né assim cursos eu agora estudei tive professores particulares bacanas mas fazia assim tipo uma semaninha de aula um negócio ali um negócio aqui fiz algumas pequenos cursos assim mas nada assim tão acadêmico e tal às vezes como eu gostaria também sabe professor sabe de poder ler melhor uma partitura não sei o que e fazer arranjos mais elaborados porque às vezes eu vou ver uns documentários assim né cara com insidiones ou dos caras assim porra eu acho lindo os caras escrevendo aquele negócio ali aquele arranjo aquele é um negócio assim que eu porra um negócio que eu sempre curti cara um negócio de maestro né aqueles arranjos aqueles porra eu tinha vontade né mas por enquanto tudo deu vamos ver pra frente mesmo quando eu fui pra outros instrumentos tipo o teclado não sei o que isso foi totalmente sem aula fui lá tatando né pé de galinhazinha ali não sei o que vou indo entendeu é se eu só pegar um gancho aqui serginho pra não passar já que você falou de dois maestros top então vamos lá aquela perguntinha e ela porra agora eu vou te conhecer o Jones né mas porra porque esse Jones cara ele ele rapaz ele fez de tudo cara gerações gerações e o cara o Bacara também cara mas cara o Quincy Jones é não sei cara ainda produziu o Maluco do Pedaço o Maluco do Pedaço não pô ele fez o Thriller né bicho esses dois aí eu acho que esses dois aí eu acho que não dá pra mano fez o Thriller pô ele foi o maestro do Frank Sinatra cara olha pra ser o maestro do Frank Sinatra você tinha que saber muito porque o cara não era mole bicho tem no documentário dele ele aparece assim tá vendo esse anel aqui o Frank Sinatra que me deu bicho o Frank Sinatra tinha um respeito por ele o negócio é porque o negócio é muito sério cara é muito sério o Ghostbuck ela tá bem né cara olha a quantidade de música que a Dione Warwick gravou dele que é sucesso a música nessa época de você fazer uma trilha tinha que ser de uma excelência porque era tudo a Vera né cara os caras que botavam a imagem ali muitas vezes iam fazendo a trilha entendeu ah não porra não isso aqui aquele lá tá desafinado porrada de gente 30 pessoas ó fulano porra não é isso não é TAM não é TUM TAM na hora assim mudava o arranjo na hora porra cara a gente a gente gravou com quatro maestros aqui já né a gente gravou com com o Felipe Prazeres Carlos Prazeres Marinho Bofa e o Amilson Godoy Amilson Godoy cara o Amilson o Felipe e o Carlos são sensacionais mas em geração mais nova é uma outra vibe né cara o Amilson é absurdo Fabinho ele foi maestro da Elisa e do Milton Nascimento só né é cara você vê esses caras que esses artistas antigamente gravavam com orquestra né Roberto Carlos esses caras tinham que ter maestro cara então você vê que a produção dos caras elas ficam atemporais não é à toa porque no nível de excelência ainda que você vai parar pra ouvir pô os arranjos da Elie Regina cara pô o negócio absurdo cara tu vai ouvir aqueles negócios ali o negócio dissonante os negócios ali que você fala pô como é que é isso bicho Fabinho ele contou a história dele conhecendo o Milton não foi não foi isso Paulo que ele foi ouvir eu acho que foi 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 duas vezes com a gente então foi na casa dele e não sei o que aí foi apresentado a ele que ele tava começando ele tava na casa da Elisa ele tava na casa da Elisa exatamente aí vem um amigo aqui que foi mostrar que o som pá 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 era ele simplesmente era ele tal de Milton nascimento tal de Milton nascimento pra mim fazer um somzinho que foi te ouvir aí a Elisa fala assim aí Milson vai ouvindo aí que eu tô me arrumando aqui vai ouvindo aí aí diz que o cara começou a tocar pra ele só aí ele olhou e falou assim cara que absurdo cara cada história maravilhosa que a gente ouviu aqui imagina Fabinho eu sou só um professor cara a quantidade de história que eu já ouvi aqui cara surreal professor porra isso aí material humano gente histórias pra contar e vocês tão fazendo é importante porque é um documento entendeu dessas pessoas dessas histórias sabe de chegar também em um outro lugar que às vezes as pessoas não tem acesso e aquele ali ficou um pouco esquecido e você porra retomar esses caras né porque tem uma galera nova aí você vê aquela banda Bala Desejo né uma galera super talentosa aí filha do Morelha Embal não sei o que você vai ver tá tudo pegando esses músicos antigos esse negócio fazendo essa ponte aí total cara essa referência aí cara a gente ouviu as histórias que a gente ouviu aqui de Marcos Valle dizendo quando foi sair do show na Alemanha ele saiu pelo lado errado do palco entrou dentro do frigorífico ficou preso no frigorífico durante uns 10 minutos até nem se ligar que ele tava preso ali a Ivan Lins cara contando histórias aqui sensacional cara cada caramba esse é outro absurdo também outro monstro cara o Ivan Lins contando pra gente o dia que ele ouviu a Ella Fitzgerald cantando Madalena no rádio ah é ele tava na lagoa ele parou o carro no meio da lagoa né ele parou na lagoa quando começou a ouvir no programa do Big Boy não lembro ouvindo o Big Boy aí o Big Boy fala essa mulher tocando papapá ele começou a tocar a música dele ele falou caralho minha música ele parou ele parou no meio da lagoa parou o suco a música brasileira cara as pessoas lá reconhecem cara entendeu o Ivan Lins lá fora ele é idolatrado Edu Lobo esses caras aí cara então vamos falar vamos falar aqui do projeto a gente fez aquele projeto junto do Metaverse a minha curiosidade na real foi mais em relação a experiência do músico mesmo porque você produziu a galera você gravou com a banda e tipo assim o que você sentiu da tecnologia o que você acha que essa tecnologia se ela pode agregar ou não pode sabe o que você realmente sentiu da experiência olha eu sou um cara a favor da tecnologia e que bebo tecnologia o tempo inteiro entendeu acho que a gente tem que estar ouviu o Caetano falando isso uma vez você tem que estar presente no seu tempo olhando pra frente cara entendeu se você estagnar ser atropelado bicho então a gente teve nesse projeto oportunidade muito legal de ser pioneiro numa situação né cara assim então só isso pra mim esse tipo de desafio já é um combustível porque a gente falando de grana real quase não tinha né era coisa realmente de você ter o desafio é isso que me move sabe professor a gente tá aqui conversando também acredito com vocês também porra ouvindo um monte de história bacana é o desafio é a curiosidade é a possibilidade de você sabe porra tá sonhando até porra dormir eu falava com você o que eu posso fazer pra ficar legal lá não sei o que aquilo ali a sua mente tá viva entendeu você tá vivo tá pulsando entendeu eu não tô pensando só em fazer porra aquele show que eu tenho que fazer pra ganhar 10,5 contas ali não sei o que pagar a conta porra eu não tô pensando um negócio também futurístico e porra ninguém ainda fez porra e meus músicos ficaram todos animados e porra afim de fazer vamos fazer vamos se encontrar não sei o que e a palavra metaver os caras adoram vamos estar no metaverso vamos estar no metaverso vamos estar sabe e infelizmente a pessoa que tava com a gente parceiro nessa talvez não tenha alcançado isso porque talvez não tenha vivido isso como a gente viveu Sérgio de realmente entrar nesse universo mais além do que aquilo pode dar imediato entendeu porque as coisas de forma imediata assim cara eu acho que não era o objetivo ali de ninguém entendeu porque todo mundo viu que era era a longo prazo e pra mim cara uma possibilidade a mais de levar minha música em outra em outra linguagem em outra comunicação e aí você chegava na tela né o Sérgio fez um negócio lá que você vinha pra um lado aí eu via o estéreo de um lado um negócio de outro aí você subia você tinha um avatar aí você não sei o que você conversava você porra onde é que isso vai chegar entendeu se a gente for pioneiro investir sabe tem um monte de coisa voltando e um monte de festival rolando sabe você viu você viu que na pandemia como a live hoje em dia a live tá até saturada né que foi tanta mas se não tivesse a live se as pessoas falassem ah não vou fazer isso não vou fazer isso não sei o que porra olha que aquilo ali abriu porra cara eu ganhei dinheiro por causa de live entendeu as pessoas contribuíam uma forma também de sobrevivência de uma coisa a mais ali entendeu tá podendo assistir tá podendo vender meu projeto é mais um portal de comunicação entendeu de comunicação e dependendo do que você quer investir isso que as vezes eu acho que os gringos lá fora tem as vezes além da gente os caras pegam eles investem entendeu os caras aí tem o twitter tem não sei o que porque eles viram lá na frente cara entendeu whatsapp hoje tem porque alguém botou dinheiro e porra não ó tem 5 pessoas aqui no whatsapp ah então vamos desistir porra deu 5 pessoas no primeiro dia deixa pra lá olha aí o google olha o google bicho a gente tem o google hoje em dia é isso aí né e vai saber as vezes até essa ideia do metaverso a princípio pode se desdobrar em outra coisa mas você tem que se dedicar e investigar e aprofundar mais entendeu eu achei muito bacana a experiência meus músicos já adoraram a gente adorou poder gravar um show vir em outro lugar entendeu vir de uma outra maneira sabe poder botar numa caixa de som mas é isso enquanto as pessoas ainda também ainda não estão tão assim íntegras nesse universo de repente elas também não viram da maneira que fosse legal pra instigar elas entendeu as vezes você vê o ouvido um celular no meio de um monte de gente e aquilo ali não te pega entendeu mas aí se você já ouve por exemplo eu vi aqui no estúdio com a galera com o sonzão com não sei o que andando a experiência já é outra sabe mas você tem que dar tempo dessas coisas irem acontecendo e botar energia nisso e assim é uma ferramenta de marketing é uma coisa a mais que você pode às vezes ter por um lançamento ou por uma experiência ou por uma coisa entendeu porque acho que tem que ser um somatório de coisas entendeu hoje em dia as pessoas querem o audiovisual completo entendeu hoje em dia só a música não basta se você faz um museu vou te viajar aqui agora na casa de show a casa do show tem uma parte que é simplesmente a história da música negra no Brasil e que você transite por isso lá atrás lá no tambor até chegar o que chegou hoje as misturas sabe a alquimia que a coisa cara é o mundo a parada é não tem fim você pode ter que ter um espaço físico museu pra ter tudo isso pois é é complicado as vezes entendeu mas é isso as pessoas aqui elas às vezes elas investem muito pouco e com muita sede imediata entendeu e aí é complicado entendeu lidar com a sua expectativa imediata exatamente não mas você falou perfeito cara o americano disso o gringo na real ele tem uma visão estratégica da coisa então ele fala isso aqui é uma coisa pra daqui a 5 anos beleza mas às vezes nem tanto porque assim às vezes dependendo de uma marca que for ela já tem tantos seguidores que aquilo ali se você forçar a barra um pouquinho aquilo ali acontece cara o que ela já comunica ali imediatamente isso é foda da internet se você tem seguidor pra caralho você fala um negócio ali daqui a pouco tá todo mundo aqui que porra é essa aí o que que é isso aqui entendeu se você comunicar direito pra aquela galera ali você tem o potencial daquilo ali dar certo já pelo menos os 40% entendeu só dependendo da sua comunicação vai lá Paulo pra gente liberar o ódio pra gente liberar o Fabinho então Fabinho bom falar que eu sou seu fã chovendo molhado você sabe já te falei isso no instagram já te falei isso um monte de vezes eu acho que eu sou do caralho já falei também pra encerrar da minha parte eu queria que você falasse pra gente de três pessoas do Ramon da Dona Eva e da Tia Ione papai isso aí é o meu tripé do amor né cara não tem como Dona Eva é minha mãe matriarca fui criada na verdade fui criada pela minha mãe e pela Tia Ione a Tia Ione é irmã da minha mãe minha mãe vem de uma família de oito filhos filha de lixeiro e é uma mulher negra sem estudos né cara imagina o que é isso né cara você sei lá um morro ela existia quem dá um morro que eles moravam aqui que era o morro da viúva né que era ali em cima do Rio Sul eles eram originários dali mas aí o Carlos Lacerda pegou e jogou todo mundo pra Bangu onde em Bangu ainda não existia nada professor era terra e lama né então a minha mãe pra vir trabalhar aqui ela me contava que ela tinha que vir com dois sapatos um que sujava de lama e chegava no trabalho e a Laura botava o outro né então isso diz já de onde eu vim né uma mulher dessa ter força pra fazer isso né e a minha Tia Ione quando ela saia pra trabalhar era a que cuidava de mim né que é uma outra guerreira também eu fui criado por duas mulheres eu perdi meu pai acidente de avião um ano de idade né então eu fui criado por essas duas mulheres gigantes né matriarcas fui criado nesse lar é com esse olhar feminino né que pra mim foi muito especial foi muito significativo pra mim né em termos de entender a sociedade ver a mulher de uma maneira que a sociedade muitas vezes não põe entendeu a importância no valor de uma mulher eu acho assim que esse desequilíbrio talvez do mundo é porque a gente tá usando muito pouco a mulher entendeu lá do feminino tem que dar mais espaço mesmo pra pra gente poder equilibrar essa energia aí e meu filho Ramon né 17 anos que a joia é meu incentivo pra luta pra tudo né é uma criança muito especial muito doce meu filho é um homem muito doce né muito carinhoso né tem o maior orgulho dele vai prestar esse ano começar a Enem começar a entrar pra vida adulta aí né e ele é criado nesse ambiente também que foi onde eu aprendi né amar beijar dizer eu te amo então assim que a gente vive aqui professor no amor no incentivo um do outro dando a mão mesmo entendeu e valorizando essas mulheres lá atrás que sabe essa pessoa que eu sou hoje aí esses valores vêm de lá né e o moleque tá maior que você já hein tá tá gigante estava morando agora é é muito rápido né professor lembra eu construindo o estúdio aqui eu lembro ele pequenininho vendo aqui a gente montou no estúdio aqui agora tá um galalau aí tá todo autossuficiente aí um pouco né mas pô anda sozinho pra lá e pra cá é muito rápido aí tem os gostos dele de música também pô às vezes eu tô aqui eu vejo ele cantando no banheiro ele gosta de Beatles gosta de uns negócios mais assim mais antigos né o lance dele é esse também né se amarra muito e põe uma carta de ficar cantando as paradas assim é muito legal cara o Paulo também adora Beatles é vivo muito bem sem vivo bem sem pô Fabinho tô de bola cara não sei nem o que dizer cara eu que agradeço o convite aí eu tava devendo esses cafés a vocês aí mas por nada é por acaso né não eu já tomei um café presencial então já tava faltando o virtual pois é qualquer dia eu boto aí pô por favor venham se conhecer aqui no estúdio a gente vai fazer um programa disso aí o dia que vocês se conheceram aí ó já conheceu isso aí vai fazer um barulho na internet tá nada pra manter o barulho servidor imagina vai quebrar o metaverso vai fala galera acabamos de gravar com o Fábio Santana multi-instrumentista DJ produtor idealizador do live motel e mais um monte de coisa bacana que vocês vão ver no programa não vou ficar falando mais nada não Fabinho a gente sempre pergunta pra quem participou aqui do voo o que que você achou tranquilo foi muito agitado pô o céu de cruzeiro navegação ótima serviço de bordo maravilhoso quero fazer essa ponte de novo aí cara me chamem aí me chamem mais fechado vamos querer saber das novidades então mantém a gente atualizado pra gente já fazer barulho galera é isso aí Fabinho agora no mês de março eu vou confirmar os dias depois que eu já me perdi aqui nas datas mas é agora essa segunda beleza obrigado Fabinho rapaziada prazer enorme boas vibrações vamos que vamos parabéns pelo canal aí vida longa valeu valeu Fabinho obrigado obrigado Tchau, tchau.